Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Este é o primeiro de uma série de vídeos que vamos fazer sobre oração pela família. Queridos, nós sabemos que não está fácil hoje criar uma família, ter uma família unida na presença de Deus. Como é bom ter o amor de uma família? A família, amados, é uma bênção que Deus nos dá. Ele nos criou para fazermos parte de uma família, onde aprendemos o significado do amor. Deus também nos deu uma família espiritual, a igreja. Temos muito que agradecer a Deus pela família cristã. Nem sempre é fácil conviver com a família. Muitas famílias têm grandes problemas e muitas pessoas nem sequer têm família. Mas Deus tem o poder para restaurar relacionamentos, dar uma nova família a quem não a tem. Nós precisamos entender que as lutas do dia a dia são grandes e nós precisamos estar em oração pela nossa família. As famílias são atormentadas, ou castas de demônios, que vêm para destruir a família. Deus, na sua infinita bondade e eterna misericórdia, nos dá direção, meus amados, para a gente criar nossas famílias. Aqueles que acompanham o canal do pastor Chico Chagas, que acompanham o meu ministério, já viram eu falar sobre a minha família, sobre a maldição do adultério que existia na nossa família. E nós vamos fazer essas orações, pedindo a Deus para destruir essas maldições. Eu ouvo uma época em minha vida que eu pensei que tudo estava acabado. Eu pensei que nada mais teria solução. Que eu cheguei a dizer para Deus, eu não suporto mais. Eu fiz como Elias. Meus pais morreram e eu quero morrer também. Porque eu não posso mais seguir esta vida do jeito que está, vendo todas as pessoas que eu amo sendo destruídas. Você tinha uma nora, de repente ela se transformava numa inimiga. Um genro, de repente se transformava num inimigo. A família toda desmantelada, toda desorganizada. Eu dizia para Deus, Deus, o que é que eu faço, meu pai, para colocar tudo no devido lugar? Eu não posso, não tenho poder, Senhor, e não consigo sem o Senhor. E Deus disse, fique na brecha, ore pela sua família, e eu colocarei tudo no seu devido lugar. E foi o que eu fiz. Comecei então a orar, a aclamar, a pedir, a dizer a Deus, Deus coloca meus filhos na Tua presença, meu Deus. Tem misericórdia de mim, pois já não aguento mais sofrer tanto assim. E Deus começou a ouvir meu clamor, viu a sinceridade do meu coração e o desejo que eu tinha de ver tudo organizado. E Deus foi colocando aos poucos tudo no seu devido lugar. Eu quero dizer para vocês, amados e queridos de Deus, que nós precisamos orar pelas nossas famílias. A partir de hoje, nós vamos estar todos os dias às 5 horas da manhã, fazendo oração pela nossa família, para que Deus coloque tudo no seu devido lugar, para que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, nos encha da sua paz e nos dê acima de tudo o direito de vivermos ao lado dos nossos entes queridos. Pai querido, Deus amado, nós vamos clamar a Ele. Vamos pedir ao Senhor, Deus, porque nós sabemos que nós não podemos, sabemos que nós não temos as condições para isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9, diz, As famílias hoje já não agradecem mais a Deus as bênçãos recebidas. Vão comemorar com bebidas, com drogas, com promiscuidade, com adultério. Deus dá o bem e as pessoas não louvam a Deus, não agradecem a Deus. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a serem gratos a Deus e a compreenderem que antes do alimento, antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar, agradeçam a Deus. 1 Crônica 16, 28, diz, Deia ao Senhor, a família das nações, deia ao Senhor glória e força. Precisamos ser gratos a Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 127, 3, 4 e 5, Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro. São os nossos filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Está dizendo que a família unida é indestrutível, que a família unida tem a proteção de Deus, tem a segurança de Deus, tem os anjos de Deus onde está à volta. Está escrito na palavra, Salmo 91, 11, Aos meus anjos darei ordem a teu respeito para que te guardem todos os caminhos por onde andares. Por isso nós precisamos mostrar aos nossos filhos o quanto é importante caminhar com Deus. A Bíblia diz, mostra à criança os caminhos que ela deve andar. E quando ela crescer, não se desviará deles. Meu Deus, a Cracolândia, tantos jovens nas drogas porque não foram educados devidamente, porque não tiveram orientação espiritual para se prostrarem diante de Deus e viverem para Deus. Vamos orar agora, queridos. Vamos buscar agora a presença de Deus. Vamos orar pedindo a Deus que possamos dizer o que disse Josué no capítulo 24 do seu livro, quando ele disse, eu e minha casa, oh, aleluia, serviremos ao Senhor nosso Deus. Vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Estamos aqui, Deus, diante de Ti, Pai. Orando pelas famílias que estão dilaceradas. Orando, Deus, pelas famílias que estão, Senhor, desconcertadas. Deus, as famílias que caminham sem a Tua presença. Pai querido, Deus amado, Deus maravilhoso, se compadeça, Deus, destas vidas. Una as famílias novamente, Deus. Tira todo o empecilho, todo o mal, Senhor. Senhor, que todo o trabalho, Senhor, de magia negra, de feitiçaria, de macumbaria, que a ação do demônio, Senhor, sobre essas famílias caiam por terra, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai. Pai, nós clamamos para que o Senhor abra os olhos espirituais do homem e mostre a Ele a importância da Sua mulher. Que Ele olhe para ela com um olhar de gratidão, agradecendo por tudo que ela já fez por Ele. Deus, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, não deixe Teus filhos serem consumidos pelo pecado, Senhor, dirigidos pelas hostes malignas. Determina Teus anjos à guarda do Teu povo, Deus. Protege os nossos filhos, os nossos lares, nossas noras, genros, nossos netos, bisnetos. Senhor, protege, Pai. Senhor, que seja desmanchado, Senhor, nesta manhã, todo o laço contra as famílias. Que toda a ingerência do mal, meu Deus, que todo o levante dos infernos caia por terra pelo poder do Teu sangue, Jesus. Protege, Pai. Abençoa a família deste filho Teu, desta filha Tua que está agora, Senhor, orando comigo, clamando comigo, quantas mães, quantos pais estão com seus corações angustiados, sem saber o que fazer, meu Deus. Por isso, Deus, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, abençoa Teus filhos, guarda, protege. Jesus, que o Senhor possa dar a eles, Deus, a luz do Teu Santo Espírito, a direção do Teu Santo Espírito. Deus, que todos que se aproximarem deles para fazer o mal sejam acorrentados debaixo do Teu poder, Deus. Que aquelas pessoas que entram na vida dos nossos familiares para fazer o mal, Deus, para distorcer a Tua Palavra, que sejam afastadas pelo poder do fogo do Teu Santo Espírito, Deus. Protege nossos filhos, nossa casa, nossas esposas. Protege, Deus, aqueles que estão próximos de nós, que fazem parte do nosso seio familiar. Eu te peço, Jesus, que o Seu possa, Senhor, determinar agora nos céus que a nossa família seja resguardada, Senhor. Seja protegida pelo poder que emana de Ti, Deus. E que todos os laços caiam por terra. Que toda flecha, toda seta, toda lança lançada dos infernos em direção ao nosso arraial familiar caia por terra pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Porque tudo, meu Deus, é para a honra e glória do Teu Santo e Maravilhoso Nome. E nós louvamos o Teu Nome, meu Deus. E agradecemos no nome de Jesus. Abençoa, Pai querido, todas as famílias. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção para a sua família. E agradeça a Deus por tudo que Ele está realizando. Porque daqui para frente tudo vai mudar. Todos os dias nós vamos ter esta oração no amanhecer, às 5 horas da manhã. Oração pela família. Orando pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges. Orando pela felicidade em todas as áreas. Vamos buscar a face do Senhor e glorificar o Santo Nome de Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.